Veja só o reflexo de três derrotas em três jogos. A bonita Arena Fonte Luminosa em Araraquara estava praticamente vazia. Foram apenas 130 pagantes. Melhor para o Independente, que vinha de vitória sobre a ferroviária por 1x0 no Pradão e precisava de um novo resultado positivo para continuar com chances matemáticas e classificação para a terceira fase da Copa Paulista. Mas o primeiro ataque foi da Ferrinha, logo aos 30 segundos, nesse chute de Alain Mineiro. A partir daí só deu Independente. Na falta cobrada por Xandão, Alexandre Cajuru dá rebote. Andrezinho bate cruzado e David não alcança. No escanteio, Alisson escora e quase o goleiro do time da casa se complica. Parece que o caminho do Independente era mesmo o jogo aéreo. Na cobrança de escanteio de Andrezinho, por pouco o Xandão não abre o placar. Entre as novidades da ferroviária na Copa Paulista, estava o bom meia Adriano Paulista, ex-Sertãozinho. E ele era o que mais finalizava para o gol. Nesta boa trama ofensiva do Alvinegro, chute de Andrezinho e defesa de Alexandre Cajuru. Aos 30 minutos, após levantamento para a área, Adriano Paulista quase tira o zero do placar. Uma das apostas de Álvaro Gaia foi o meia Josimar, revelado na Várzea de São Paulo. E foi dele a melhor jogada do galo do primeiro tempo. Depois da defesa parcial do goleiro, David perde boa chance. Vem o segundo tempo e com ele essa pintura de gol de Josimar. Galo 1 a 0. O jogo teve uma queda brusca de produção. A ferroviária não tinha forças para empatar. E o independente passou a jogar mais recuado, se preocupando em defender. Agora Negueba, que recebe de Xandão, corta o marcador e bate para a defesa de Alexandre Cajuru. O mesmo Negueba é expulso de campo pelo árbitro. O jogador sai inconformado de campo. Ninguém até agora sabe o motivo do cartão vermelho. A ferroviária apertou no fim. De falta, Adriano Paulista bate e Mateus segura. O galo foi pressionado nos minutos finais, mas se segurou, garantindo a importante vitória que o mantém vivo na Copa Paulista. Fim de jogo em Araraquara. Ferroviária 0 e Independente 1. Quarta-feira, o duelo é novamente fora de casa. Agora na bonita Votoporanga. Josimar, como é que foi para você ganhar uma chance do Alvaro Gaia e marcar o gol da vitória? Eu fico feliz por ele ter me dado a oportunidade e ter acreditado em mim. Pude ajudar o grupo hoje da maneira que eu posso. E se Deus quiser, quarta-feira a gente vai sair com a vitória lá também. Como hoje foi uma batalha aqui para nós difícil e nada vai ser difícil e nada vai ser fácil agora para a gente. Mas se Deus quiser, ainda a gente tem chance de classificar aí. Você sentiu que faria o gol? Bom, essa hora é difícil falar. Às vezes, tipo, hoje eu conversei muito com Deus. Tive a oportunidade, tipo, perdi meus pais aos 5 anos de idade. E justamente ele colocou meu nome como Josimar, por causa de um Josimar que jogava na seleção brasileira. E falou que eu ia ser um jogador de futebol. Aí na hora do gol ali eu me emocionei, lembrei nele. E que Deus não tenha ele, minha mãe, aonde quer que esteja. Eles estão orando por mim lá e hoje, graças a Deus, eu pude homenagear eles aí. Por isso que você ficou emocionado. Antes de dar a entrevista, você demorou um pouco, ficou cabisbaixo, com lágrimas nos olhos. Foi para homenagear seus pais? Sim. Agradeço também o acolhimento que a minha tia me teve na perca dos meus pais. Ela me acolheu hoje. Graças a Deus eu pude realizar meus sonhos, sonhos dos meus pais. Andrezinho, que vitória importante para manter o Independente vivo na competição. Primeiramente, boa noite. Acho que é um jogo importantíssimo. A gente sabia da dificuldade de jogar aqui. Até o campo, as dimensões são maiores do que o nosso. Um gramado que tem a condição de jogar. A gente sabia que eles estão mais acostumados. Mas acho que o espírito que a equipe jogou mostrou onde a gente quer chegar. Então, a gente sabe que tivemos duas derrotas no começo dessa fase, mas conseguimos recuperar. Agora é descansar bem. Quarta-feira tem um jogo importante. A gente tem que ir fora de casa, mais uma vez, lutar bem para a gente conseguir mais uma vitória. O que eu percebi, Andrezinho, é que o grupo gostou demais que a vitória aconteceu com o golaço do Josimar. Esse menino que tem uma história linda. É um moleque que, no dia a dia, quem está com ele sabe o que ele já passou. E sabe a disposição que ele tem, a vontade que ele tem e a entrega que ele nos dá. Então, acho que foi um gol muito bonito. Eu pude ver bem de perto que estava acompanhando a jogada. Acho que ele está de parabéns. E todo mundo tem que comemorar mesmo com ele, que foi um belo gol. O Galo está preparado para a batalha de Votoporanga, quarta-feira? É, mais uma batalha. Acho que, assim como a gente veio preparado hoje, a gente tem que se preparar ainda mais. Porque a gente, dependendo do resultado deles amanhã, a gente vai ter que conseguir essa vitória. Então, a gente tem que se preparar bem. A gente sabe quais são os pontos fortes dele, procurar eliminar e, fora de casa, conquistar esses três pontos.